Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Tristeza do Jeca Fazer o solo num tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom original, o sol maior, versão do Zezé de Camargo e Luciano O solo fica assim Lentamente, olha só Começa aqui, puxando 8 e 10, puxando pra 10 e 12 Bate, mais duas Mais duas Voltando Bate mais uma Depois mais duas Mais uma Lentamente, olha só Mais direto Próxima parte De novo Próxima parte De novo Próxima parte De novo Ó Marcha Mais red.